E aí pessoal, aqui quem fala, espero mais um vídeo para vocês, e eu vou estar ensinando a botar a skin de cabeça para baixo, quando ficar no mundo, primeiro eu vou demonstrar dentro do mundo que a minha skin está de pé, não é uma modificação de skin, que é uma outra coisa que você faz, por exemplo, ficar de cabeça para baixo, se entrar no mundo, né, eu vou demonstrar para vocês, é, aqui, vocês estão vendo, né? Eu estou de pé, o mundo está bugado, porque eu fiz umas coisas nesse mundo, umas coisas que eu fiz, eu estou vendo que eu estou de pé, né, agora eu saio do mundo, você não pode estar conectando a conta da Xbox Live, porque a gente tem que trocar de nome, mas você vem aqui e escreve, Diner Bonny, Diner Bonny, Diner Bonny, E aí você entra todo mundo de novo, E aí você está de cabeça para baixo, né, Doideira, pessoal, isso é um agulho muito quesito, normal, como é, deixa ele ficar... Faz cuidado de oito, faz cuidado, hein, que doideira, Caralho, galera, olha o cara desse cara, Mano, e se eu subir no cavalo assim? E aí, olha o cara doi, Que cavalo aqui? O que tem aqui? não tem como dar o nome do bicho eu vou trocar o meu meu papai que você já viu que fica de cabeça abaixo se não é muita maneira pra jogar no mal online com a galera eu não achei que você tá de hack agora eu vou subir no cavalo cadê o cavalo? pegar a etiquetazinho né? vem aqui então deixa eu dar uma pausa é, parece que não quer mudar de centro pessoal então esse foi o vídeo depois a gente vê no outro vídeo como é que mudou o nome do bicho depois eu faço sinando então pra você gostar né? e deixa o like e se inscreve no canal foi isso, falou e fui pessoal tchau 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 tchau